E aí, seus Renova313, suave moleque, meu nome é Guilherme3 e madafaka e vai começar um react boladão, trazendo aí a faixa número 30 do disco do Duz aí, Renova313, participação Yanke Vino e Leozin, produção do 808 Look, mano, eita, o Duz aí lançou aquele álbum pesadíssimo que se chama Além do Satélite, certo mano? Duz lançou o álbum aí, mano, pesadíssimo, Além do Satélite, Missão Renova, certo? Que já está disponível aí em todas as plataformas digitais e nós vamos fazer o react dessa faixa aqui, nessa bateria que a gente tá gravando aqui de vários reacts, demorou? Tamo juntão, já vamos deixar alto para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e bora, fio! Cavaleira! O clã! Quero ver, quero ver! Sangue! O bicho é brabo, o bicho é brabo, caralho, mano, tem muita tatuagem na cara, filha! Lançou o 313 aqui também, ó! Instrumentalzasse, mano, olha! Tô indo pro rádio! Virou que estou, é! Arvas caras, minha carteira com carbo, é! Ei! Virou que estou, é! Bravo! Irvejosos do Betis ou em porê! Ah! Virou que estou, é! Arvas caras, minha carteira com carbo, é! Esse kick! Entrou depois, esse kick aí é muito chave, hein! Virou que estou, é! Irrejosos, não me atingem, sou imune Por meu velho, a mansão Por toda essa pensão Por toda essa lição Nossa, a identidade é foda Nem tudo tem pressão Perco enquanto venço Às vezes não sei quem sou Seguindo sua intuição Repita sua missão Renova a plantação Ilumina a nação Use seu coração Pergunte que oração Deus lhe deu direção Viva como se não Confesse mais tempo Limite os altas medos bônus Nenhum preconceito Tem mais amor entre nós todos Sei que parece impossível Dificuldade indiscutível Se eleve a um novo nível Com muita fé de constível Que queira melhoria depois se eu penso no natal Corações vazios não guardam a dor do nada Alguns calafrios me levam antes do nada Fumando iguarias lembrando que eu vi do natal Virou que os tuer Hervas caras na carteira com o cartão do mês Virou que os tuer Invejosos novos atingem som e poder O mundo fica acostumado com tudo que tem rolado Pro lado estado Problemas acumulados Dos pensapados Quando acordo ressecado Não posso ficar fodido Tenho que me manter focado Cash, então cheque meu saldo Vídeo esquerdo no laudo Desse palco eu uso aplausos Rebletindo sempre que eu causo Sim, peguei de uma aça Mesmo se não tiver espaço Eu tenho que calcular esse ar Calculei esse ar Meus manos ficando rico Ela sabe, isso é um fato Fora do estado Eu me sinto desligado Preciso fazer valer Juro que eu posso ver Quem quer meu mal Quem quer meu bem Nesse rolê Que que cê tem pra oferecer Não quero nada Só quero dinheiro Meus manos os memo E eu conto nos dedos Bate de frente Que nós não tem medo Vida é um filme Não tenho sossego Dentro do estúdio Eu tô o dia inteiro Horas e horas Pra ser o primeiro Peixes e lobos Dentro da carteira Seu wave é tão foda Mas é passageira Cresci nas ruas Eu vim da sujeira Deus me ligou E eu matei de primeira Ouvi não vindo Na minha panameira Virou que o estube Vai buscar as minhas carteiras Com o caso do mês Virou que o estube Invejosos no Betis Sou imune Celo E dos Pesado Filho 808 look Também no instrumental Futurista Na vibe Além dos satélites Missão Renova E nesse Visualizer aqui Ele tá ali Tendo um sonho O pai E o ZT Falando E aí mano Olha esse mano aí Dando uma analisada Nele ali na maca Tá entendendo como se fosse isso aí Muito chave mano Quero ouvir o restante do álbum aí Do certo Que mano Tem 31 faixas mano 31 faixas mano Vir aqui no Spotify Aqui agora Muito chave mano Lançar um projetão assim mano É foda pra caralho Você é doido mano Absurdo É A mixagem e masterização Dessa daqui Foi do China Mafra Certo mano E o instrumental Foi do 808 look Aí em satisfação Salve China O clã Tamo junto Moleque doido Daquele jeito Que da hora Ver o nome do China Aí também já faz Uma cota Já também Só Tô comentando agora Mas é isso Certo Muito pesado Esse som aí Do Duz Mano A identidade vocal dele Mano Ele tá num nível Muito absurdo Mano Cabuloso demais Certo rapaziadinha Tamo junto Tamo naquela bateria Boladona De a sessão braba De gravação dos reactors Aqui que você tá ligado E vamos pra cima Gravar mais Porque ainda dá Tá metade da bateria Da câmera Mas a gente consegue gravar Demorou? Tamo juntão Essas são as minhas considerações Aí fica esse convite Pra você ir dar Que ele confere lá No som do Duz Renova 313 Participação Yankevino e Leozinho Só participação braba Também Que isso mano Yankevino Monstro Leozinho Outro monstro Mano Gosto muito do Leozinho Também Você é louco Satisfação demais Certo? É isso aí mano Se você curtiu todo esse react Aqui meu irmão Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma novidade Seu madafaka Segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts E em breve tem mais análises Daquele jeitão moleque doido É nóis Edifier Apaixonados por som E aí E aí